Eu queria mostrar um ponto aqui, está todo mundo nervoso nas redes, todo mundo meio ansioso para saber o que vai acontecer. E aí agora estava, o Twitter caiu, usuários estão reclamando de instabilidade no X nessa quinta-feira. Os usuários estão reclamando de instabilidade no X na tarde dessa quinta-feira, o problema ocorreu após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de fazer uma intimação, que dá 24 horas para o Elon Musk apontar um representante no Brasil, ou suspenderá a rede social do país. O pico de reclamações aconteceu às 16h45. Mais de 2.563 usuários registraram queixas sobre o funcionamento da plataforma, segundo a versão brasileira do site Down Detector. Então está todo mundo tão nervoso que o pessoal começou a rolar lá a tela e apareceu. Seus posts não estão sendo carregados, seus posts não estão sendo carregados. Aí todo mundo já te pergunta, é agora? Deu às 24 horas? Não, às 24 horas vai dar mais ou menos lá pelas 8 da noite. Vamos aguardar. Agora eu queria trazer uma outra provocação para vocês. Deixa eu falar uma coisa. Esse negócio é tão maluco, o poder dessas plataformas, que a intimação do Moraes, que deu 24 horas para ele, ele fez pelo Twitter. Foi feito pelo Twitter. Ele não achava o cara, não tinha nenhum endereço no Brasil. Ele fez a intimação. Você viu isso, Walter? Ele fez pelo Twitter. Eu vi, eu toquei num ponto dizendo que se está discutindo até se essa intimação é válida. Veja, veja. Tem gente ainda que esquece que a intimação é para se fazer um ar. A notificação é para a ciência de um ar. Então, a notificação é para fazer sob pena. Sob pena de pagar a multa diária, por exemplo. Então, como é que é feita essa intimação? Ô, Curto, nós somos do tempo do oficial de justiça, da carta precatória, se o sujeito morasse fora da comarca. da carta rogatória, se ele morasse em outro país. Isso demora séculos. Nós estamos em outro ambiente tecnológico, em outro período. Então, veja, o que o Moraes fez foi dar ciência. Não interessa a forma. Ele vai dar ciência para quem? Para quem está se esquivando. Você acha que dá para cumprir ainda o velho código que manda botar edital? Olha, edital para se manifestar? Não dá. Não dá. Esse tipo de discussão favorece o bandido. Esse tipo de discussão, Raquel... Você fala isso para mostrar o poder dessa plataforma. Bem, o X comunicou que estava fechando suas operações no Brasil através da própria plataforma do seu corporate affairs lá e demitiu seus funcionários por meio de uma live e de um e-mail. Então, enfim, novos tempos. Me parece uma polêmica vazia. Sim, é uma forma de novos tempos. Também eu tenho isso em mente. Agora, Raquel, o que me preocupa em cima disso que vocês falaram... Veja, eu não sou da área política, mas sinto isso porque eu participo da polis. Eu tenho uma atividade da política no sentido de polis e na área jurídica. Mas veja, a gente tem, às vezes, ligações com colônias. Então, eu, por exemplo, tenho vínculos fortíssimos com a ligação com a Itália por causa da minha mãe. Mas meu pai era polonês, era judeu. E veja o que eu escutei ontem com relação ao Boulos. Não vou votar no Boulos. Isso dentro de uma comunidade, hein? Porque ele é antissemita. Ele foi aí numa manifestação logo depois do ataque do Hamas na Avenida Paulista. Então, veja como as coisas, como a Raquel falou, esse universo está grande, parece que está uma tempestade de coisas. Eu não sei como verificar tudo isso.